Usa sua voz Pra mostrar Que podemos mais Vamos alcançar Usa sua voz Pra cantar E dizer que tudo pode mudar E dizer que o mundo pode mudar Pra gente ir Tem que ter coragem pra se levantar E defender aquilo que acreditar Eu não vou me cansar de tentar Vou falar Todo mundo tem a sua voz Arte ao caminho pra soltar as nós Eu não vou deixar você calar Vou de entrar Vem cantar Usa sua voz Pra mostrar Que podemos mais Vamos alcançar Usa sua voz Pra cantar E dizer que tudo pode mudar E dizer que o mundo pode mudar Que a gente Use sua voz Pra falar Cantar Mostrar que você é capaz de mudar o mundo Bora voar junto Sei que vamos conseguir Eu sei também que o tempo é curto demais aqui Mas não deixe ele parar Passar Estamos mais fortes A nossa voz fala Mas outras vezes A gente tem sorte Tentando várias vezes Nós podemos alcançar Caindo Levantando E desistindo Nunca Com a nossa voz e coração Não falta nada pra brilhar O céu é o limite Nosso sonho vai nos levar até lá Vem cantar Use sua voz Pra mostrar Que podemos mais Vamos alcançar Use sua voz Pra cantar E dizer que tudo pode mudar E dizer que o mundo pode mudar Pra gente Use sua voz Hey! Hey!